Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Edilaine do canal Artes que Fala. Sejam todos muito bem-vindos à continuação da toalha de Nubabe. Então, vamos lá começar, né? Aqui, gente, diferente daquele, eu vou começar pelo olho, colocando o branco no fundo dos olhos aqui. E eu não vou preencher tudo, tá? Só a parte que é branquinha mesmo dos olhinhos. E vou deixar assim. Vou reservar o meu branco. E vou trabalhar com três cores de início aqui na minha pintura. Estas vai ser erva doce. Por que que eu tô colocando erva doce aqui? Porque essa é a minha área de luz, o centro do rostinho deste dinossauro, e eu quero ela mais clara, né? Segundo tom. Verde musgo claro. Eu amo esse tom de verde. Tem um projetinho lá na minha página, disponível gratuitamente pra vocês, do Dino Baby, uma casquinha do ovo, tá? Vocês podem estar pegando lá, abaixando, tá? Pra vocês estarem pintando também. Novamente, erva doce. Não tem problema passar por cima dos dentinhos, tá? É uma pintura simplificada. A gente vai deixar esses detalhes por último. A medida que eu vou subindo, eu vou entrar com o verde pistache. Fazendo um degradê de tons de verde aqui. O desenho original do Pinterest, esse desenho, esse dinossaurinho aqui, ele é verde. Ele é feito com o verde musgo, só que eu decidi aqui, colocar uma cor diferente. Pra estar trabalhando, né? Fazer uma coisa muito copiada, né? Igual lá. Vou trabalhar um pouco do erva doce aqui de novo, porque ficou essa traminha aqui, ó. Eu quero que ela esteja bem preenchida. Vou colocar um pouco mais do verde pistache. Conforme for secando. E vocês notarem que precisa de mais demão, podem fazer outra demão, tá? É importante isso pro acabamento final. Porque a toalha é de cor. Então, ela vem a pedir mais demãos pra tampar a cor azul, né? De baixo. Na parte de baixo dessa boquinha aqui, eu vou entrar com o verde pistache. E vou entrar com o verde musgo claro. Pode mesclar os dois, tá? E na base, em cima do risco, erva doce. No cantinho aqui, gente, eu vou escurecer com o verde pistache, tá bom? Deixar só a base clarinha mesmo. No cantinho aqui, gente, eu vou entrar com o verde pistache. Novamente. Atrás desse focinho e atrás aqui dos olhinhos contornando. Verde pistache. Onde está o olhinho piscando, eu vou preencher com o verde pistache também. E o restante eu vou preencher com o verde musgo claro. E vou mesclar tudo isso. Nesta base, olha a quantidade de erva doce. Vou colocar aqui no centro. Uma dica pra vocês passar o risco com o carbono. Não é vocês riscar, porque aqui em cima do pelinho da trama, da toalha, vai ser um pouquinho mais difícil de vocês passar o risco. Então, vocês veem, ó, com a caneta fazendo isso aqui, ó. Aí, vocês olhem, tá? Pra ver se passou o risco. É meio chatinho de passar. Ó, aqui eu vou terminar com o verde musgo claro. Vou pôr o erva doce aqui, ó, bem em cima desse risco. Aqui, eu não me preocupei em fazer o fundo, tá? Porque o fundo, eu vou trabalhar com o estêncil. Já que o desenho aqui é bem grande, eu vou trabalhar com o estêncil pra ficar um pouco mais leve. Ó, verde musgo claro. Pistache. Pistache, novamente, a gente vai, ó, cobrir esse olhinho aqui, ó. A brincadeira do pele do dinossauro é exatamente isso. Algumas partes mais escuras e outras mais claras, porque é pra dar aquela impressão de cascudinho, né, não sei, áspero. Atrás desse focinho, verde pistache. E erva doce, pra iluminar, provocando essa diferença aqui do focinho. Tá? Aqui desse lado também tem... A ruguinha do sorriso. O corpinho aqui, a gente vai preencher esse pedacinho de corpo com verde pistache. Continuando aqui, pessoal. A nossa cor de profundidade vai ser o oliva. Então, a gente vai passar ele aqui. Aqui pegou um pouquinho dentro dos olhos. A gente tira com a unha. E vem trabalhando aqui também, ó. Provocando. Vamos fazer aqui a narina, né? É uma gotinha pra cada lado. Embaixo dessa boquinha. Ah, quem não tiver o verde oliva, pode colocar uma pontinha do verde pântano. Com cautela, tá? Porque ele é bem... É um pigmento bem forte. Eu acho que essas quatro cores aqui em si, elas... Super combinam, conversam entre si. O acampamento fica muito bonito. Vou aproveitar aqui o verde oliva e fazer a sobrancelha desse bichinho. E algumas manchinhas aqui. Eu não vou colocar, não. Algumas manchinhas aqui. E aqui embaixo do sorrisinho. Vou colocar um pouquinho mais aqui do erva doce. E nesse meio. E aqui embaixo do sorrisinho. O olhinho. Eu vou fazer com o verde oliva. Um pouquinho do erva doce. Vou entrar aqui com a tinta preta. Muita cautela, pessoal. Vou carimbar aqui o brilho do olho. E contornar com a tinta preta. Contorno. A gente pega o pincel bem em pézinho. E aqui a gente puxa um cílio. Bem sutil. O outro olhinho piscando, ó. A gente encosta o pincel. Tá bom? E é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo com a pintura do terceiro dinossauro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. De comentar o que vocês estão achando, tá bom? O risco eu vou disponibilizar na página, tá? Aí vocês só coloquem o nome da criança, se for o caso. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um grande beijo. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até mais.